Os moradores do Residencial Amazônia estão enfrentando uma situação um tanto desgastante. O motivo é que a rua A15 está assim, em péssimas condições. Com isso, os moradores estão insatisfeitos com essa situação. É buraco, é lama, sempre o tempo de chuva é muito difícil, né? O pavassar carro, morre... Nunca mudou, eles nunca deram uma explicação e também eles nunca vieram aterrar, consertar devido a chuva, devido a muita infiltração de água. Para Gustavo, o residencial está esquecido, pois praticamente todas as ruas estão assim. A situação aqui está complicada de viver. Até o próprio tratorista que vem roçar os lotes aqui não está conseguindo passar. Tem rua aqui que já está, os caras estão passando por dentro do lote porque não tem passagem mais nas ruas. A gente está vivendo aqui aquele descaso, né? Porque desde quando venderam esses lotes, desse loteamento aqui, nunca mais pisou ninguém aqui para consertar nada. Passar com o veículo pela rua está ficando cada vez mais complicado. Márcio conta que já se prejudicou uma vez por conta da buraqueira. Não, prejuízo eu não tive não, mas vergonha eu já passei, porque foi uma vez que eu passei de moto com o meu filho e eu caí junto com ele. Aí foi motivo de piada, entendeu? E saía chato. Tem essa situação aqui só no Tapió, porque os moradores se juntam aqui com o entulho e vão embora. Aí com o tempo a água vai e leva, a gente vai e bota de novo. Vai levando desse jeito. Inclusive aqui, eu moro nessa rua aqui, mas para me chegar na minha casa eu tenho que vir atravessar o quarteirão todinho para poder chegar no local aqui da minha casa aqui. O que todos querem é que as providências por parte do órgão responsável pelo residencial sejam tomadas e que o problema seja resolvido. A gente está fazendo a nossa parte como moradores e eles tem que fazer a deles, né, que arrumar a rua. E já foi feito de tudo, já teve gente que correu atrás, não conseguiu e tem que chamar, o jeito é chamar a reportagem para ver se resolve, né. Porque está complicado, ninguém consegue entrar nem sair do bairro mais do jeito que está, né.